Música 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 Você não precisa de uma mão. Você precisa de uma mão. Você precisa de uma mão. Isso é isso, gente. Aqui, aqui. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Você não vai ficar do sininho. ...a mão. ...a mão. ...de a mão. ...the way you can stop. ...to a mão. ...us mostradores. ...a mão. ...a mão. ...a mão. ...de a mão. Vai trazer a cabeça dele, hein? Agora sim, vai ter. Vai trazer o braço dele pra cima aqui, vai virar. Boa! 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 Aê!